Do choro ao sorriso, da tristeza à alegria e a esperança de uma vida melhor. A Geise, o marido Jonathan e os filhos começaram 2023 com muitos motivos para comemorar. Aqui do lado de fora existia um fogão feito de tijolos onde a Geise cozinhava para ela, para o marido e para os dois filhos. A gente já vê essa realidade mudar porque já chegaram doações de materiais de construção. Ali tem tijolos, tem areia, aqui também tem treliça que foi doada. E nós voltamos justamente para mostrar que graças a sua ajuda a realidade dessa família está mudando. E é isso que nós vamos mostrar a partir de agora. Aqui mudou até o jeito que as camas estão e a gente observa que a quantidade de alimentos agora, Geise, não vai precisar fazer só arroz, não. Não vai não, não vai não porque Deus abençoou depois da reportagem e nós ganhamos alimentos. Gente, nós ganhamos depois que passou, o povo abençoou e essa é a realidade de hoje. Graças primeiramente a Deus e a vocês que nos ajudaram, foram os anjos na nossa vida. A gente só tem a agradecer. Olha, aqui tem de tudo, gente. Tem uma quantidade imensa de cestas básicas, de arroz, de leite. Veio guloseimas para as crianças. Aí tem uma outra realidade, né, Geise, que mudou porque as pessoas, crianças, a gente falava disso, né, no dia que a gente esteve aqui, que a criança pede e às vezes não tem condição de doar. Agora tem café da manhã. Tem café da manhã. Agora tem, agora não tem. Mas mamãe, a gente está com fome e eu dizer que não tem. E agora dizia, mamãe, eu posso comer? Pode, que é teu. Você ganhou, é seu. Tiveram até que mudar aqui a estrutura. A gente sabe que são dois cômodos, mas vocês mudaram para receber aqui doação de roupa. Ah, também chegou. Chegou e a gente fez um guarda-roupa para guardar para que não perdesse aquilo que a gente ganhou com tanto carinho, né, que foi doado com tanto amor. A gente acabou fazendo aqui uma estrutura para guardar aquilo que a gente foi abençoada. Ó, eu vi lá de fora que não tem mais fogão lá de fora. Por quê? Porque eu ganhei. Esse aqui eu ganhei fogão, ganhei botijão, né, esse aqui também a gente ganhou. Foi benção de Deus, gente. Foi muita benção, a gente não tem explicação. Ganhamos tudo, assim, sabe, de alimento, fogão, sabe, não sei nem, gente, sei nem como falar, não sei explicar. Eu olho aqui, toda de manhã eu olho e vejo uma mudança muito grande, né, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa e na minha vida, né. E eu só tenho a agradecer mesmo, primeiramente, ao Deus, né, ao Oluares, a todos vocês que vieram, né, conhecer nossa história e nos ajudar nesse momento tão difícil. E a todos que nos ajudaram aqui, eu não tenho palavras para agradecer, né, ao que o povo está fazendo por nós, né, para nos tirar dessa situação. E nos ajudaram, nos resgataram. Da última vez que estivemos aqui, na semana passada, não faltaram lágrimas. Ao ver que as doações começaram a chegar, durante a participação ao vivo no Balanço Geral, a Geise não segurou a emoção. Obrigada, muito obrigada de verdade, porque o que vocês estão fazendo pela minha família, obrigada, obrigada. A família está há pouco tempo em Goiás, eles vieram em busca de uma vida melhor. O Jonathan e a Geise vieram do Pará para tentar uma vida melhor em Goiânia há mais ou menos quatro meses, é isso? Isso, isso mesmo, a gente viemos lá do Pará para tentarmos uma melhora aqui, né, e aconteceu alguns imprevistos, né, em questões da saúde do meu esposo, né, então a gente ficou mais complicado de nos manter, né, mas o nosso objetivo era chegar e trabalhar e fazer, né, a nossa casa. Mas aconteceu alguns imprevistos e nós acabamos, né, vindo para cá morar na barraca. Ô Jonathan, conta para mim, como é que era a sua rotina? Você trabalhava? Como é que era? Minha rotina sempre, ela foi de um cidadão normal e trabalhador, né, eu sempre trabalhei, né, estamos eu e minha esposa, a gente sempre trabalhou, mas por um momento de infortúnio, né, de enfermidade, eu acabei ficando afastado, um tempo sem trabalhar, por conta, né, de uma enfermidade que eu tive, né, e eu acabei não tendo mais condições, né, de prover o necessário para os meus filhos. Você fazia o quê? Qual que era a sua profissão? Eu era promotor de vendas, eu trabalhava como promotor de vendas e acabei não conseguindo um emprego, né, promotor repositor e eu acabei não conseguindo emprego. Quando você chegou em Goiânia, você chegou a trabalhar ou não? Não. Você tentou? Eu tentei, todos os dias eu saía para deixar currículo, todos os dias eu saía para deixar currículo, mas aí como eu comecei, como eu acometi da enfermidade, eu não consegui mais sair, né, e aí as ligações não chegaram. Você chegou a trabalhar aqui em Goiânia, como é que foi essa chegada aqui? Você foi para onde? Como é que você veio parar aqui, menina? Ah, sim, né, a gente passou dificuldade no Pará há três anos também que a gente viveu lá, né, quando a gente veio para cá, né, eu tive que, a gente veio com o objetivo de trabalhar. Nós tínhamos um trenzinho lá, nós vendemos o que deu para pagar o aluguel e manter por um tempo, só que aí, tipo assim, acaba, né. Aí quando acabou, antes de acabar, como eu falei antes, eu até recebi duas propostas de emprego, só que tive que dispensar por conta que eu tive que cuidar dele. Aí quando eu consegui trabalhar, né, aí é tipo assim, o que eu ganhava não dava para suprir totalmente, era remédio, era aluguel, eram algumas coisas. Então aí começou a ficar complicado, né, para nós. Aí o que acontece? Quando começou a faltar, chegou alguém e disse para nós, nossa, vamos lá para minha casa, eu te ajudo. Aí ofereceu a casa por um tempo, mas com 15 dias dispensou. E aí a gente acaba sendo desabençoado pela moça que eu falei no começo, né, e ela nos deu o terreno e aí nós vêm fazer a barraquinha. Aí vocês vieram para cá para tirar, para não ter perigo dos meninos ir pararem na rua. Sim, para não ter perigo da gente acabar colocando eles na rua, ou então ter que passar por coisa muito pior. O povo que passou na rua se mobilizou e começou a fazer os vídeos para nos ajudar. E aí vocês chegaram até nós. Vocês têm duas crianças, dois filhos, como é que vai ser a rotina agora em 2023? Eles estudam, eles vão estudar, como é que vai ser isso? Eles vão estudar. Na verdade eu peguei vaga para o meu filho, eu consegui. Para a minha menina não, né, a moça falou que eu preciso ir lá no dia 8, mas para ele vai começar a estudar. A prioridade deles hoje é estudar. Estudar para que eles possam vir no futuro ser alguém e não ter que passar por isso novamente. As doações não param de chegar por aqui. Ó, e quando a gente estava aqui falando com a Geise, com o Jonathan, chega mais doação por aqui, trazendo a cama. De quem que é a doação? É do rapaz aí. Como é que foi para você? Você se sensibilizou? Se sensibilizei, eu estive aqui esses dias atrás aqui. Eu vim aqui, né, falei com ela, eu ia trazer umas coisas para ela. E agora? Estamos aí entregando. O que mais você trouxe aqui para eles? Cama, colchão e fogão. Acabei de entregar para eles aí. Ô, Geise, cama agora para as crianças, como é que está? Nossa, a cama deles, ela é pregadinha no pau. Gente, nós ganhamos uma cama que... Ai, meu pai do céu, vamos ter uma cama agora para eles dormirem sem ter que cair para pregar no pau, meu Deus. A família continua precisando de ajuda, principalmente de materiais de construção. Quem puder ajudar pode ir até o endereço, que fica na rua FL, número 36, quadra 2, lote 1, no bairro Florença 2, em Goianira. Ou também pode doar pelo PIX, a chave é o CPF 012 954 162 12. As doações estão no nome do Jonathan. Nós estamos projetando, né, pessoas chegaram aqui para projetar, para nos ajudar a projetar, né, os pedreiros que chegaram aqui, que se prontificaram a nos ajudar, né, eles projetaram tudinho, né, para que a gente venha fazer a construção, né, da casa, que é o que a minha esposa está mais pedindo, é a construção da casa, né. Então o dinheiro vai ser usado para comprar material de construção, comprar o que for preciso. Isso, isso, isso. E a gente quer fazer, né, tudo certinho e aproveitar aí para construir a casa, tudo do jeito que ela está pedindo e tanto sonhou, né.